Estava eu aqui caminhando pela Univates, encontrei eu de novo a coruja burraqueira. Olha só que linda. Gente, a gente se move. Olha. Que linda. Um privilégio, gente. Um privilégio de pôr. Geralmente são duas, né? Só que hoje a gente encontrou só uma. Deixa eu mostrar a plaquinha dela aqui. Esse aqui é o habitat dela, tá? A plaquinha dela. Olha. Olha que susto que ela me deu. Que susto. Cheguei muito perto, gente. Não posso chegar muito perto dela. Senão ela acaba gritando de novo. Gente, vou deixar ela ir tomando o sol do dia dela. Vamos lá, né? Trabalhar. Até o próximo vídeo.